Eu fico muito feliz porque tudo isso, provavelmente foi uma conjunção de todos esses 15 quilos que você emagreceu, tua alimentação, tua persistência, e sem deixar, sem perder tempo, de tentar ser ajudada. Eu falo isso sempre, eu recebi, nesses últimos 4 dias, bastante mensagem das pessoas me perguntando, eu tenho uma moça aqui, eu até anotei aqui, ela me disse, Valéria, eu tenho 46 anos, eu não queria fazer feed, tem como você me passar uma listinha do que eu tenho que comer? Ela me escreveu, e eu disse, assiste a live com o doutor Júlio. E é o seguinte, se a gente tem 46 anos, não tem como a gente fazer só alimentação, a gente precisa fazer a avaliação da quantidade de reserva ovariana, a gente precisa ver o hormônio, a gente precisa ver se ainda existe algum óvulo lá. Então, isso quem vai ver é o médico ginecologista, não sou eu, e não existe abacaxi, não existe barbacate, não existe salmão, não existe nada que possa aumentar a quantidade de óvulo aos 46 anos, que não seja a medicina. Então, a medicina, por mais que a gente tente fazer um estilo de vida melhor, mais voltado para a saúde, com alimentação regrada, com atividade física todos os dias, eu fiz atividade física todos os dias durante um ano, todos os dias, sábado, domingo, dia de plantão, eu fiz todos os dias. Por mais que a gente faça isso todos os dias, a gente precisa de ajuda médica. Então, a gente trabalha contra o tempo. É uma vantagem, eu falo que na próxima encarnação, eu vou nascer homem, porque... E não vou vir mulher. Já avisei meu marido, se quiser você venha mulher, porque eu vou vir homem. Porque a gente tem um relógio. Que o homem, tudo bem, pode ser que diminui a reserva de esperma, pode ser que não seja tão bom, que a motilidade não seja boa, mas não existe uma coisa que diz, acabou. Para a mulher, existe uma coisa que diz, acabou. E tem um ponto importantíssimo também, porque olha como é interessante que... E uma coisa que eu sempre falo também para as pacientes, olha, que me manda mensagens, inúmeras mensagens, imagina a presença que temos na rede social e os vídeos, os mais de 400 vídeos aí no YouTube falando disso. E as mulheres me mandam, e como você agora, como nutróloga, cuidando dos nossos pacientes também, elas sempre querem uma fórmula mágica, e eu sempre falo, olha, primeiro faz a consulta. Por quê? Porque às vezes você está correndo atrás da fórmula mágica, e o marido tem uma deficiência na morfologia, na forma dos espermatozoides, e por mais que a gente seja uma super mulher, com super ovários, com super óvulos... Não vai engravidar. Não vai conseguir gravidez, ou a trompa tem uma obstrução. E eu já tive pacientes que chegaram com 37 anos, tentando faz 4 anos engravidar, com tranjeomulação, inseminação, e nunca tinham feito uma histerosalpingografia para saber das trompas. Às vezes fez um apendicite aos 18 anos. Exato. Fez um apendicite aos 18 anos, e aí o salmão que a gente vai comer, ou a sardinha, ou a reposição da vitamina Q10 vai fazer diferença? Não, a gente precisa de uma análise morfológica do aparelho reprodutor, né? A gente precisa de uma análise funcional hormonal. E isso não tem como a gente fazer... Tudo que a gente pode fazer em termos de estilo de vida, a gente vai dar um plus. Mas o cerne da questão é a avaliação com o especialista em fertilidade. Para as mulheres acima de 40 anos, não existe outra alternativa. Não existe, e o que a gente fala, e temos muitas pacientes, dizem, mas eu não quero, mas eu não quero. Ok. Mas faz a consulta, saiba o que o médico pensa, o que ele tem para te oferecer, qual que é essa avaliação, o que ele vê. Porque às vezes nós achamos que não é, não é, não é. E quando você vê, eu tenho muitas pacientes que vieram e me dizem, Doutor Júlio, eu estava chorando na recepção. Mas agora eu realmente entendo o que é o que vocês fazem, onde que vocês estão me ajudando, e isto não tem outra solução, ou é uma solução que eu achei que era um bebê de laboratório, e na verdade ele está dando um pequeno empurrãozinho onde você precisa. Assim como quando toma antibiótico, quando vai no dentista para fazer alguma coisa, Ah, eu não quero um dente de mentira, um dente artificial, deixa lá os buracos. Não, né, só que como tem muito mais a ver com a intimidade, né, é um tabu muito maior. Os homens têm um certo preconceito, eu acho que eles têm mais preconceito do que as mulheres para buscar esse tipo de ajuda. Eu acredito também, porque a mulher meio que vai se interiorizando um pouquinho mais nas informações, ele é meio que vai aceitando, mas essas são mulheres que estão em uma etapa mais para frente. Mas lá no começo, a mulher também procura inúmeras e todas as maneiras de evitar a consulta. Ah, porque são particulares, porque é longe, mas qual é o problema de evitar a consulta? E às vezes, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento de FIVI. Mas talvez nem precisa do tratamento de FIVI, né? Talvez nem precisamos, é importante saber o que você precisa para depois se programar e entender. Olha, essa é a dificuldade, vamos nos programar para daqui um ano e meio, temos chance, não temos chance. Por quê? Às vezes a paciente vai chegar com 41 e a chance, se ela estivesse vindo aos 39, 38, talvez ela teria que fazer só uma tentativa e os 41 talvez são três. Então, tudo isso, eu acho que é perder o medo da consulta com o médico, por mais que seja, olha, fazemos a consulta hoje e vamos fazer daqui a três anos. Mas saber também o que significa esperar três anos. Porque isso de esperar passar o tempo e as mulheres, como você bem falou, depois dos 40 anos, tem três meses, não engravidei, temos que fazer a consulta. Isso é mesmo, porque... E até a modificação do estilo de vida depois dos 40 anos, talvez demore muito. Eu demorei um ano para emagrecer, né? Entre os 39 e os 40 anos eu fui emagrecendo. Mas eu cheguei na porta dos 41 e disse, agora, se não engravidou, não dá mais, né? Então, às vezes vale a pena fazer essa fertilização, fazer o embrião e depois emagrecer, modificar o estilo de vida para ter uma gravidez melhor, para ter menor chance de ter hipertensão, de ter eclampsia, de ter diabetes gestacional. Mas você está com o embrião pronto lá, a hora que der certo a gente implanta. Claro, isso realmente é nossa política de... Eu tenho pacientes com baixíssima resserbo variada e que tem um peso muito acima do normal. Realmente considerado obesidade e um fator de risco altíssimo para elas terem hipertensão, diabetes gestacional, parto prematuro, abortamento. E realmente essa é a conduta. Olha, vamos guardar teus embriões, vamos deixar embriões com biópsia, por mais que ela tenha 33 anos, mas quando eu for transferir, eu preciso que você tenha já tua mudança. E aqueles 10, 15, 20 quilos a menos, no caso de uma paciente que eu estou lembrando, ela é de famílias e médicos e ela tem muito, muito claro isso. Só que o que aconteceu é, primeira tentativa de FIVI, não conseguiram óvulos, uma hormona antiga mulher de 0,2, como se fosse uma mulher de 45 anos, mais ou menos, 0,2. Não conseguiram óvulos, não conseguiram folículos e falaram, você só engravida com o óvulo doado. Ela já tem 4 embriões euploides guardadas, ela está emagrecendo. Por quê? Porque ela quer ter essa gravidez com óvulos próprios, graças a Deus, e quer ter uma gravidez que chegue até o fim. E não uma gravidez com uma hipertensão e um parto prematuro com 27 semanas.